Olá pessoal, boa tarde, eu sou Felipe Tasso e venho convidar vocês para a mostra de cinema aqui no Sesc. Vai ser realizado nos dias 16 e 17 o nosso curta-metragem que nós fizemos aqui, chamado Prova de Recuperação, dirigido pelo nosso diretor, Hugo Martinez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho